Estrela Milda Para meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar A garça perdeu a pena Ao passar no igarapé Eu também perdi meu lenço Atrás de quem não me quer Estrela miúda que alumei o mar Lumiar, terra e mar Para meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar A onda quebrou na praia E voltou correndo ao mar Meu amor foi com a onda E não voltou pra me beijar Estrela miúda que alumei o mar Lumiar, terra e mar Para meu bem vir me buscar Há mais de um mês que ela não Que ela não vem me olhar Estrela miúda que alumei o mar A lumei o mar A lumei o mar A lumei o mar Amém.